A água na altura do joelho, foi assim que começou a segunda-feira nos bairros de Imperatriz. A forte chuva que começou ainda durante a madrugada deixou vários pontos de alagamentos na cidade e dificultou e até impossibilitou a ida ao trabalho de muitos imperatrizenses. Teve até jacaré nadando pelas ruas da cidade, como este aí na rua Piauí. Avenidas importantes como a Pedro Neiva de Santana, JK, Industrial e a Avenida Nilton Belo ficaram completamente exalagadas. Quem tentou passar pelos locais teve que voltar. No bairro Vila João Castelo, os moradores não puderam sair de casa. Situação parecida com a dos moradores do bairro Nova Imperatriz, Vila Redenção e Bacuri. Essa é a realidade dos moradores aqui da Vila João Castelo na época de chuva. Todo mundo fora das suas casas com medo da enchente. De acordo com a Defesa Civil, foram 115 milímetros de chuva na cidade da madrugada até amanhã desta segunda-feira. A grande quantidade de chuva também piorou a situação dos moradores atingidos pela cheia do rio Tocantins, que no momento está a 9 metros e 40 centímetros acima do considerado normal. Até agora, a cidade tem 124 famílias desabrigadas e 58 desalojadas devido ao aumento do nível do rio. Um número que pode aumentar após a chuva de hoje. No loteamento Colinas Parque, que também foi atingido pela cheia do rio, mais famílias tiveram casas invadidas pelas águas hoje pela manhã. Os moradores reclamam do prejuízo e temem terem que abandonar as suas casas. Se continuar chovendo do jeito que está, vai ser pior. Infelizmente, a empresa que vendeu os lotes para a gente aqui, disse que não tinha de alagamento, tinha toda a infraestrutura. E a situação é essa. Sem poder trabalhar, sem poder tirar os carros da garagem, os imóveis aqui de 300, 400. A casa aqui que é avaliada tem 500 mil reais. E hoje, se for brincar, não vale 200. E ninguém tem coragem de comprar uma casa para cá, né? As áreas afetadas pelas chuvas estão sendo monitoradas por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que também estão fazendo a retirada das famílias das áreas de riscos. Já estamos em trabalho desde as 5 da manhã. As nossas equipes foram reforçadas. Hoje, contamos com três embarcações para resgate, três viaturas de socorro, duas viaturas de combate a incêndio para atender qualquer tipo de ocorrência hoje, desde corte de árvore, busca, resgate, salvamento e retirada de pessoas de locais de risco. Peço que a população tenha muito cuidado, não entre em águas desconhecidas. Qualquer problema, é só ligar o 93 e o Corpo de Bombeiros está à disposição. Imperatriz Online Legenda Adriana Zanotto